Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora um prédio residencial de sete andares desaba em Fortaleza. Pelo menos uma pessoa morreu. O Corpo de Bombeiros do Ceará procura sobreviventes. Três pessoas já foram resgatadas com vida. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa do presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, e na sede do partido em Pernambuco. A Receita começa a pagar hoje as restituições do quinto lote do Imposto de Renda. 2,7 milhões de contribuintes têm direito. E no estúdio, como toda terça-feira, o nosso assunto é emprego. Como ampliar as chances de conseguir o registro na carteira? Hoje nós vamos falar dos jovens e do desafio do primeiro trabalho. Nas notícias internacionais, conflito armado volta a afligir a população civil na Síria, que ignora a advertência internacional e mantém ofensiva na fronteira com o país. E o ranking da solidariedade? Será que o Brasil está bem posicionado? JC1 Cultura de Informação começa agora. Começa essa edição com a informação que vem de Fortaleza. Um prédio residencial de sete andares desabou no final da manhã de hoje numa área nobre da capital cearense. Até o momento, está confirmada uma morte. Outras cinco pessoas ficaram feridas. A repórter Camila Lima, da TV Ceará, esteve agora há pouco no local do desabamento. Três pessoas foram resgatadas com vida. A informação que a gente tem é que uma pessoa já veio a óbito. A gente conversou também com um empregador de água, que fazia entrega de água na hora no mercadinho, na frente do prédio. E o amigo dele continua lá soterrado. A gente também tem informações de que um jovem de cerca de 20 anos também está soterrado, mas já está em processo de resgate. As últimas informações que a gente tem são essas. O prédio tombou para o lado, pegando parte desse supermercado, desse mercadinho. A primeira pessoa que foi resgatada foi um senhor que conseguiu contactar o filho dele por telefone e o filho dele avisou aos bombeiros onde exatamente ele estava e ele conseguiu ser resgatado. Foi a primeira pessoa resgatada. E a informação que a gente tem é que uma quarta pessoa está sendo resgatada nesse momento, com vida, está um fone sufocado, sem ar, está com balão de ar. Então, eles estão tirando agora os escombros. A movimentação continua bastante intensa com polícia, corpo de bombeiros, ou são fazendo esse trabalho de resgate. Continuamos aqui. Qualquer nossa nova informação, a gente volta com vocês aí no estúdio. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e uma comissão de deputados estaduais acompanham os trabalhos de resgate no prédio. O governador do Ceará, Camilo Santana, que tinha acabado de chegar à Brasília, retornou ao estado. Esse prédio ficava no cruzamento das ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomasa Scioli, no bairro Dionísio Torres. Toda a região em torno do desabamento está interditada. O prédio tinha mais de 40 anos, com dois apartamentos por andar. A Defesa Civil informou que há 15 pessoas sob os escombros. Os trabalhos de resgate contam com bombeiros, policiais militares, equipes da Defesa Civil e agentes de trânsito, além de ambulâncias do SAMU. Os feridos são encaminhados para o Instituto Dr. José Frota. Profissionais do CREA, Conselho Regional de Engenharia, vão fazer a análise do local. Equipes da Defesa Civil reforçaram as operações na área. O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, é alvo de operação da Polícia Federal no Recife. A investigação é sobre o uso de candidatas laranjas pelo PSL de Pernambuco na eleição de 2018. Com mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado, agentes da Polícia Federal estiveram hoje na casa e em endereços ligados a Luciano Bivar. A investigação sobre o uso de candidatas laranjas na última eleição é conduzida pelo Ministério Público Eleitoral do Estado. A suspeita é que o PSL usou candidatas sem chance de se eleger para receber recursos públicos do fundo eleitoral destinado obrigatoriamente a campanhas femininas. Segundo a investigação, uma candidata a deputada federal recebeu cerca de R$ 400 mil e teve apenas 274 votos. A defesa de Luciano Bivar disse em nota que o inquérito se estende há meses, foram ouvidas várias testemunhas e que não foram encontrados indícios de fraude no processo eleitoral. Afirma ainda que estranha a operação de hoje, principalmente por se estar vivendo um momento de turbulência política. Numa referência velada, a briga do presidente Jair Bolsonaro com Luciano Bivar pelo controle do PSL. Sobre esse último ponto aí, a gente atualiza agora. A advogada eleitoral do presidente Jair Bolsonaro admite que ele tem mantido conversas com pelo menos cinco partidos para o caso de deixar o PSL. Mas a saída já não contaria mais com o apoio dos dois filhos do presidente com mandatos no Congresso. Flávio e Eduardo Bolsonaro passaram a trabalhar para contornar a crise dentro do partido. A avaliação de integrantes do próprio PSL é de que o senador Flávio Bolsonaro, que controla o partido no Rio de Janeiro, e o deputado Eduardo Bolsonaro, que controla a legenda em São Paulo, perceberam que a saída de Jair Bolsonaro desarticularia as bases de ambos nos dois principais colégios eleitorais do país. Políticos da ala de Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, confirmaram que Flávio e Eduardo Bolsonaro têm feito gestos de reaproximação. Mas dizem que uma parte importante do PSL não aceita a reconciliação e quer ver a família Bolsonaro e seguidores fora do partido. Num sinal de que a temperatura ainda pode subir mais, a advogada eleitoral do presidente Bolsonaro, Karina Kufa, deu um aviso. Ela disse que vai para a justiça se o presidente do PSL, Luciano Bivar, ignorar o pedido de auditoria feito por Bolsonaro e não apresentar as prestações de contas do partido. Foi publicado no Diário Oficial da União e passa a valer a partir de hoje o decreto que regulamenta o trabalho temporário. O decreto define o trabalho temporário como aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços ou cliente para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Pelo texto, os trabalhadores temporários têm assegurado os seguintes direitos. Remuneração equivalente aos demais trabalhadores da mesma categoria, empregados na empresa, pagamento de férias proporcional ao tempo trabalhado e jornada de trabalho de no máximo 8 horas por dia, com pagamento de horas extras em caso de excedente. As empresas que contratarem funcionários temporários passam a ser obrigadas, quando solicitadas, a apresentar documentos, como a comprovação de recolhimento de contribuições previdenciárias, o contrato celebrado com o prestador de serviço e outras obrigações estabelecidas pelo decreto. E uma resolução da Anatel permite que as operadoras ofereçam menos velocidade no pacote de dados do que o usuário contratou inicialmente. Pois é, mas aí o usuário tem que ficar muito atento, porque só vale se a média mensal não ficar abaixo de 80% do pacote. A Andréia trabalha o dia todo no computador, por isso contratou um pacote com 120 megabytes de velocidade. O que ela não sabia é que a operadora poderia entregar menos do que isso. Entre aspas, um roubo ao consumidor. A pessoa trabalha para pagar aquele tanto de internet e não recebe? Eu estou pagando um serviço que eu não estou recebendo, que eu não estou utilizando. Isso é errado. Uma resolução da Anatel permite que as empresas ofereçam 40% da velocidade do pacote em alguns horários. A média mensal não pode ser menor do que 80%. Com a internet imóvel, as regras são as mesmas. A diferença é que o consumidor contrata um pacote por dados e não por velocidade. O grande problema é que o celular precisa de uma infraestrutura que tem deixado a desejar. A nossa infraestrutura está com uma infraestrutura muito antiga. E as empresas de telecomunicações têm que passar a atualizar isso nos grandes centros. Falando dos lugares mais afastados dos grandes centros, a questão é de investimento mesmo para chegar lá o devido sinal para o consumidor, para o cliente. Sem velocidade e com sinal instável, pode vir prejuízo. Ela sempre trava quando eu preciso entrar em uma página onde eu preciso procurar um link. E aí ele fica processando, processando, e aí a página cai, dá erro. Quando isso acontece, o seu celular envia dados para a operadora, mas não recebe de volta. O site que você tenta abrir ou o vídeo que você quer assistir não carregam. Mas o seu pacote de dados está sendo consumido. É como se você pagasse por um produto e recebesse em troca uma sacola vazia. Para piorar, quando se gasta todo o pacote de dados, a operadora corta o sinal e o usuário fica sem internet. Alguns aplicativos, como o EAQ da Anatel, medem a velocidade de conexão. É muito importante que os consumidores, caso se sintam lesados, e não tenham seus pleitos atendidos junto às operadoras, que eles formulem essa reclamação à Anatel, porque essa é a forma mais segura de fazer com que o seu pleito seja atendido. Pode participar do programa com suas perguntas, comentários, com a hashtag JC1. Além disso, você também pode nos acompanhar pelas redes sociais no nosso Instagram, que é o Jornalismo TV Cultura, no Twitter, que é arroba, jornal, underline, cultura, e nós estamos também ao vivo no YouTube pela página do Jornalismo TV Cultura. Agora, outras notícias nacionais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, volta a discutir hoje o cultivo e a venda da maconha para fins medicinais. E o estado do Ceará registra a morte de 23 tartarugas após o aparecimento de mancha de óleo em praias do Nordeste. A causa da morte das tartarugas ainda não foi confirmada. Mas a principal suspeita é que elas tenham sido contaminadas pelas manchas de óleo. Ambientalistas e ONGs monitoram o litoral, já que entre os meses de outubro e março, acontece a desova das tartarugas nas areias das praias do Futuro e de Sabiaguaba, em Fortaleza. A preocupação é que a substância afete a chegada dos animais ao mar. Outro estado afetado pelo vazamento, a Bahia, decretou ontem situação de emergência para tentar conter a mancha que atinge seis municípios. A polícia investiga as causas de um incêndio que destruiu quatro carros alegóricos e fantasias da Escola de Samba Independente Tricolor, na Zona Norte de São Paulo. O fogo começou no final da tarde de ontem, no Barracão da Independente, e se espalhou para o da Leandro de Taquera, que teve apenas danos pequenos. 25 pessoas que trabalhavam no local na hora do incêndio conseguiram escapar sem ferimentos. Os bombeiros trabalharam por cerca de cinco horas para conseguir apagar as chamas. A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo disse que vai dar todo o apoio às agremiações atingidas. A Anvisa voltou a debater hoje o registro de medicamentos feitos à base da Cannabis e o plantio da maconha para a fabricação de remédios. O relator da proposta, presidente da agência, William Dibbe, deve colocar em votação ainda hoje um texto que amplia o acesso ao tratamento à base de maconha para que diretores da Anvisa aprovem, reprovem ou até retirem a discussão da pauta. Desde 2015, a importação da Cannabis medicinal é liberada a pessoas com prescrição médica. A proposta estava caminhando para a aprovação, mas desde o início deste ano, o governo federal, na figura do ministro da Cidadania, Osmar Terra, vem fazendo duras críticas à regulamentação da maconha medicinal. A Prefeitura de São Paulo vai digitalizar todas as salas de aula da rede municipal. O repórter Felipe Neves tem outras informações. O programa Escola Digital vai instalar redes de internet e colocar computadores e projetores nas 12 mil salas de aula das escolas municipais da capital. A Secretaria da Educação ainda disponibilizará mais de 2 mil temas de aulas digitais em todas as áreas. Os professores também poderão colocar suas próprias aulas na plataforma. O investimento previsto é de R$ 90 milhões. A expectativa é de que toda a rede seja atendida até o final de 2020. A concorrência pública para a compra dos equipamentos deverá ser aberta ainda este ano. A ideia da Prefeitura ainda é disponibilizar o conteúdo das aulas para as escolas municipais de todo o país. Tudo isso aliado à formação dos professores, com a escola de formação dos professores, para que eles possam utilizar esse material. Não adianta apenas soltar isso na sala de aula, se a gente não consegue capacitar os nossos professores, para que eles possam utilizar esse material como mais um instrumento de aproximação entre a realidade do mundo digital que os alunos têm hoje e a sala de aula. Começa hoje o pagamento do quinto lote de restituição do imposto de renda para 2 milhões e 700 mil contribuintes. Ao todo, R$ 3,5 bilhões voltam para a economia. Para consultar se a sua restituição foi liberada, é só acessar o site que está aí na sua tela. O pagamento será feito na conta bancária que o contribuinte indicou na hora de fazer a declaração. Agora vamos para o tema da nossa conversa aqui no estúdio. Ter o próprio negócio, ser empreendedor, são frases que estão na moda, mas isso nem sempre é o sonho do jovem que busca entrar no mercado de trabalho. Muitos querem a carteira assinada. Pois é, mas o emprego formal está cada dia mais difícil, principalmente para quem saiu do ensino médio e ainda não tem uma profissão definida. A procura geralmente esbarra na falta de experiência e olha no local onde os candidatos moram. Aos 21 anos o Vinícius trabalhava ajudando na loja do pai, mas queria ficar independente da família e foi atrás do tão sonhado registro em carteira. Um marco para quem busca o primeiro emprego. Eu só fui nessa busca de emprego mesmo agora, né, que eu quis parar de trabalhar com ele e só agora que eu estou sentindo esse incômodo, assim, de ter essa idade e não ter a carteira assinada. Em apenas um mês e meio de procura já sentiu a dificuldade de outros milhões de jovens brasileiros. A falta de experiência é a principal barreira. Eu procuro sempre a área que eu estou estudando, né, que é a área de designer gráfico e tal, eu estudo comunicação visual, mas eu já procurei como garçom, já procurei como office boy interno, mensageiro, já procurei como estoquista de loja, vendedor de loja, lojas de roupas. A dificuldade do jovem para conseguir o primeiro emprego aumenta a cada ano. Segundo o IBGE, o número de postos de trabalho com carteira assinada para a população entre 18 e 24 anos caiu 25% nos últimos seis anos. E se o jovem mora na periferia, ele sente na pele que essa dificuldade é maior ainda. Jardim La Pena, região de São Miguel Paulista. O bairro está distante 30 quilômetros do centro da capital. Aqui, muitos jovens não têm internet nem computador. Por isso, alguns dependem de iniciativas como o do Galpão ZL, um espaço criado pelo Instituto Tid Setúbal para incentivar a formação e o empreendedorismo da população local. Vem aqui pedir ajuda para fazer um currículo, porque assim, ele está começando do zero, né, então assim, ele precisa de um emprego, ele está sendo cobrado pela família, que ele precisa começar a trazer dinheiro para casa e ele não sabe por onde começar. A gente vê muitas histórias de pessoas que, inclusive, mentem o endereço no currículo, porque se elas colocam que elas estão na periferia do extremo da Zona Leste, e isso está muito longe de onde estão as empresas, isso com certeza é um grande dificultador. A Laura nunca trabalhou. Perdeu o Enem desse ano e até conseguir entrar na faculdade, tenta trabalhar em loja. Mas até agora, nada. Uma dificuldade que eu achei foi da distância e sem experiência mesmo. O Bruno não tinha ideia do que falar na primeira entrevista de emprego. Hoje tem um projeto para tentar ajudar jovens como ele. E chegando lá, eu deparei que não era nada coisa difícil, que eu deveria saber. Que era tipo, ela me fez perguntar, por que eu precisava daquele emprego? Por que eu estava ali naquele momento? O que eu poderia fazer pela empresa? Entendeu? Ela perguntou do meu futuro. Então, tipo assim, esse processo seletivo era uma coisa muito baba. Só que tem pessoas que não conseguem se engajar, não sabem falar sobre si mesmo. Eu quero passar para ele as informações que eu não tive. Bom, a nossa convidada de hoje é a Giovana Malhoca, que é coordenadora de empregabilidade do Instituto Proa. Giovana, muito obrigada por estar conosco aqui no JC1. Bom, Giovana, a gente vê, a gente percebe com os relatos que os jovens são os mais atingidos por essa crise de emprego e por toda a transformação que a gente vem acompanhando nessa área. Qual é o cenário, você que acompanha tão de perto, qual é o cenário de dificuldades reais para esse jovem que sai do ensino médio, por exemplo, e tenta a primeira vaga? Bom, são muitas as dificuldades, né? Porque o jovem, ele sai do ensino médio muitas vezes sem nem saber o que ele quer fazer da vida dele. Então, procurar um trabalho é ainda mais difícil, porque primeiro ele precisa saber onde procurar, o que procurar, né? Depois, porque ele não sabe como se portar numa entrevista, ele não sabe como buscar um primeiro trabalho, né? Então, são muitas as dificuldades que o jovem enfrenta. Qual é a melhor forma dele se preparar para esse momento e também concretamente? Aquela ideia, eu distribuí quando era novo, no século passado, currículo em papel. Funciona ainda? Olha, mais difícil hoje em dia, né? Muitos pais dos jovens lá do Instituto, né, recomendam, ah, bate de porta em porta, entrega o seu currículo. Mas o que a gente observa é que as empresas, elas estão trabalhando mais online, mais virtualmente, inclusive tem seus próprios sites de emprego. Então, eu recomendo que comece tentando realmente online, virtualmente, indo atrás das empresas pelo computador. Mas eu imagino que uma das dúvidas, né, dos jovens é justamente se a empresa vai realmente observar, selecionar a partir daquela vaga de, daquela vaga que eles colocam no site, por exemplo, aquele cadastro. Isso funciona realmente? Funciona, funciona realmente. Vários jovens arrumam emprego através desses sites, né? O que é muito importante, que eu sempre falo para os nossos jovens lá do projeto, é fique atento aos pré-requisitos. O que, às vezes, a empresa deixa de chamar é porque colocou lá inglês intermediário e você colocou inglês básico. Você está fora do pré-requisito e por isso que você, muitas vezes, não vai ser chamado, né? Tem que observar. Mas aí não vale mentir. Não vale mentir, porque o ponto de mentir é que em algum momento você pode ser avaliado por isso. E daí pode ser no pior momento, que é quando você já está dentro da empresa, né? Que daí complica toda a história. Um dos complicadores também é a falta de experiência para esse primeiro emprego. Nessa hora, muitos ficam desmotivados, inclusive. Como eu não sei fazer nada, eu não vou conseguir chegar lá. Como é que a gente consegue furar esse bloqueio? Muitos dos jovens, eles acreditam que experiência é você ter a carteira assinada. Ter comprovadamente lá na sua carteira que você trabalhou. Mas o mercado de trabalho entende que experiência para o jovem pode ser até uma experiência de trabalho informal. Ele ajudou os tios na vendinha. Ou até mesmo ele fez um trabalho voluntário. Ou participou de projetos dentro da própria escola no ensino médio, grêmio. Então, todas essas experiências são válidas e o mercado de trabalho considera. E hoje é comum o jovem mudar, tendo oportunidades de vagas, mudar várias vezes de emprego. Até se sentir realmente mais formado, com mais seguro de seguir, fazer um planejamento de carreira. Mas como pensar um planejamento de carreira com tanta dificuldade para se conseguir a primeira vaga? É um desafio, realmente. O jovem, eu acho que ele precisa experimentar. Por isso que ele acaba mudando muito de trabalho. Ele quer conhecer as áreas e começar de algum lugar. Mas eu sempre dou a dica que começa. Começa, experimenta, vê na empresa que você entrou quais são as oportunidades, mesmo dentro daquela empresa. Que aí você consegue... E essas várias passagens hoje é vista com bons olhos, então. Porque antigamente ter muitas passagens, muitos registros em carteira em pouco tempo era prejudicial. Eu acho que depende. Eu acho que depende de como foi a passagem. Se foi meses em cada empresa, pode ser mal interpretado ainda nos dias de hoje. Mas se você ficou, sei lá, dois anos, um ano e meio, mas tem uma boa justificativa para sair da empresa, acho que é mais tolerável hoje em dia. Giovana, a gente preparou com a tua ajuda aqui um checklist para o pessoal em casa. Vamos olhar direitinho para a gente realmente deixar bem claro aí. Então, olha lá, currículo, o que não pode faltar? Bom, a gente observa que, assim, ter as informações corretas. Eu já peguei currículo com o telefone errado. Como que a pessoa vai te ligar se o seu telefone ou o seu e-mail estão errados, né? Não dá. Gramática. Muitos erros de português no currículo é um problema. Conta pontos. Conta pontos. Experiências informais. Às vezes, o jovem entrega um currículo praticamente em branco, porque ele não inclui essas experiências informais que são tão legais e relevantes, até podem ser para a vaga, né? E, por fim, experiências de voluntariado. A gente observa, principalmente falando de periferia, que a gente estava trazendo o jovem da periferia, eles são muito engajados na comunidade deles. Eles esquecem de incluir isso no currículo. Ou experiências do Grêmio, ou voluntariado na igreja. São experiências válidas, sim, né? Que eles devem incluir. A nossa dica é que incluam. Incluam. No dia da entrevista, vamos para a tela 4? Eu queria pular para a tela 4. Dia da entrevista. Porque essa hora também dá um frio na barriga para qualquer candidato de primeira viagem. Para quem já tem experiência, dá e imagina para quem está começando. Exatamente. Bom, para amenizar um pouco a ansiedade, eu sempre falo, chegue com 15 a 30 minutos de antecedência. Porque, assim, você sabe, quando é para dar errado, o ônibus quebra, tudo acontece, né? E também trace o roteiro no dia anterior, para você não correr esse risco. De trajeto. De trajeto, quanto tempo, né? Vou demorar. Demonstre muito interesse. Como o jovem tem pouca experiência, o que as empresas avaliam, o RH das empresas avalia, é aquele brilho no olho, aquela vontade de trabalhar na empresa, né? É muito importante também pesquisar a cultura e os valores da empresa. Se eu não sei nada sobre aquela empresa, como que eu vou demonstrar que eu tenho interesse em estar naquela empresa ou concorrer, ser o candidato ou candidata escolhida para aquela empresa, né? Muito importante também. E, por fim, é porque ele gostaria de trabalhar lá. Muitos jovens não sabem responder essa pergunta. Mas é muito importante ter esse processo de reflexão antes de ir para a entrevista. E toda a possibilidade de formação, às vezes o jovem ainda não entrou numa faculdade, ainda não sabe ao certo qual é o curso que ele vai fazer, mas toda a possibilidade de cursos, línguas, por exemplo, é muito importante, né? É muito importante, é muito importante, informática, línguas, né? Até cursos mais fora do tradicionais, talvez teatro, é importante para te ajudar a se sair melhor na entrevista. Talvez não durante o seu trabalho, mas antes... Mas na performance ali. Para conquistar o trabalho, né? Muito bom. Giovana, obrigado, viu, pela participação aqui, pelas dicas para o pessoal em casa. Acho que serve bastante mercado complicado de trabalho, mas não dá para desistir, não. Sim, eu que agradeço a vocês pelo convite. Obrigada, até a próxima, Giovana. E daqui a pouco aqui no JC1, o ranking da solidariedade. Será que o Brasil... E a gente volta agora a falar sobre o desabamento do prédio residencial em Fortaleza. O prefeito e o diretor da Defesa Civil falaram agora há pouco sobre o trabalho de resgate. O desabamento desse prédio não, a princípio, não oferece risco aos prédios de ciência. Temos duas vítimas que estamos com contato visual com elas, mantendo contato. É só questão de tempo, é só questão de tempo para retirarmos mais essas duas vítimas. E temos também uma relação de nove nomes, nove nomes fornecidos por outros familiares que ainda não foram localizadas e poderão estar ou não no local. O foco e a atenção nesse momento agora é em fazer e garantir esse resgate com toda a estrutura, com todo o apoio necessário ao longo desse tempo. É importante destacar aqui o heroísmo de homens e mulheres que estão aqui, alguns aqui de forma voluntária, do SAMU, de outros órgãos que vieram para cá para poder apoiar nesse futuro. Agora vamos para os destaques internacionais. E a gente começa pelas eleições hoje em Moçambique, depois de uma campanha marcada pela violência. Mais de 13 milhões de moçambicanos votam hoje em eleições gerais e podem definir uma nova configuração política ao país africano. Eles devem escolher o novo presidente da República, 10 governadores de assembleias provinciais, além dos 250 deputados da Assembleia da República. Os dois partidos dominantes, Frelimo e Renamo, se enfrentam desde a Guerra Civil que terminou em 1992. Mais de um milhão de pessoas já morreram em conflitos. Estas são as primeiras eleições multipartidárias sem a presença de Afonso Dallacama, antigo presidente da Renamo. O Papa Francisco aceitou o pedido de demissão de Domenico Gianni, chefe de segurança do Vaticano, após o vazamento de informações sobre uma investigação de irregularidades financeiras. Antigo membro do Serviço Secreto da Itália, ele trabalhava com os papas desde 2006 e publicou numa revista fotos e nomes de cinco pessoas sob investigação suspensas das suas funções. Gianni tomou a decisão de colocar seu cargo à disposição e assumir a responsabilidade para não prejudicar a imagem do Papa Francisco. O presidente turco, Tajip Erdogan, ignorou as sanções ordenadas por Donald Trump e prosseguiu com os ataques no norte da Síria, enquanto o exército sírio entrou numa das cidades mais disputadas do país com apoio da Rússia, preenchendo o vazio criado pela retirada de tropas norte-americanas. Em Londres, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que a organização do Tratado do Atlântico Norte está preocupada com os efeitos da ofensiva contra a Síria na luta contra o Estado Islâmico. Os efeitos da guerra já chegaram a áreas urbanas da Turquia, onde vários morteiros disparados do lado sírio mataram duas pessoas e deixaram vários feridos. E em Roma, o ministro do exterior, Luíde de Maio, afirmou que não há solução militar para esse problema e que o país vai bloquear todas as exportações de armas para a Turquia. Mais de 2 bilhões e meio de pessoas já ajudaram algum desconhecido nos últimos 10 anos. Isso é o que revela o ranking global da solidariedade, um estudo feito em 126 países, incluindo o Brasil, que ficou lá embaixo, no ranking. Divulgado hoje em São Paulo. A pesquisa fez três perguntas aos entrevistados. Se doou dinheiro, se ajudou algum desconhecido e se fez algum trabalho voluntário. Os países mais bem classificados foram Estados Unidos, Mianmar e Nova Zelândia e os últimos da lista são Iêmen, Grécia e China. O Brasil ocupa a posição de número 74. Eu converso agora com a Paula Fabiani, que é diretora-presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, que é o órgão responsável pela pesquisa aqui no Brasil. Paula, como que você avalia a colocação do Brasil ao longo dessa década? Bom, a gente ficou um pouco decepcionado. Acho que o Brasil, figurando entre uma das 10 maiores economias do mundo, poderia estar figurando também em uma posição melhor no ranking. O que justifica essa posição é a doação em dinheiro. Essa não é uma prática feita pelo brasileiro de forma recorrente. O brasileiro, às vezes, doa de forma casuística, de forma impulsiva, mas não doa de forma recorrente, ou seja, todo mês, apoiando uma causa, apoiando uma organização, ou seja, apoiando a transformação da sociedade. E qualquer pessoa pode ajudar para melhorar o ranking no Brasil, e mais que isso, né? Ajudar outro. Sim. Depende de todos nós a transformação do nosso país. E você pode fazer isso fazendo trabalho voluntário, ou seja, ajudando uma ONG, uma organização, numa área que você tem expertise, que você tem conhecimento. Você pode doar recursos para uma organização que trabalha na causa, em algo que realmente importa para você, ou seja, que tenha a ver com os seus valores, com as suas crenças. Esse é um ato de cidadania, e você pode também cobrar do governo, né? Ações na direção daquilo que você acredita, no país que você sonha. Certo, obrigada pelas suas informações. Quem quiser ter acesso à pesquisa na íntegra, ou saber para quem, como fazer uma doação, é só entrar no site ids.org.br. A deputada dissidente do PDT, Tabata Amaral, disse que vai à justiça para sair do partido sem perder o mandato. Tabata, que está à suspensa por ter votado a favor da reforma da Previdência, foi a entrevistada desta segunda-feira do programa Roda Viva, aqui da TV Cultura. À roda de entrevistadores do programa, que é comandado pela jornalista Daniela Lima e tem desenhos ao vivo do cartunista Paulo Caruso, Tabata Amaral disse que outros seis deputados, três do PDT e três do PSB, também entrarão na justiça com processos semelhantes. Tabata vai alegar que sofre perseguição política desde que votou a favor da reforma da Previdência. O PDT fechou questão contra a reforma e suspendeu sete deputados que contrariaram a orientação. Tabata disse que não foi desleal com o partido. Em nenhum momento eu fiz algo diferente do que eu disse que faria. Antes da campanha, falei sempre sobre a reforma da Previdência, assim como o partido. E ao longo do processo, tem entrevista, tem vídeo, tem artigo, no Nexo, na Folha, em que eu dizia, vamos votar a reforma. Esse e esse ponto eu não concordo, se eles mudarem eu voto. E todos mudaram. Ficou mais amena a regra para os professores, foi uma coisa que a gente negociou, voltou à idade mínima para as mulheres, saiu o BPC, saiu a aposentadoria rural, saiu a privatização. Então tudo o que a gente queria, que eram não negociáveis, saíram. E o partido acompanhou todo esse processo. Durante o programa, Tabata reclamou de não haver ainda uma decisão definitiva sobre a sua expulsão do partido, um mês depois do prazo estipulado para o julgamento. O PDT, quando decidiu nos suspender, sem nenhum julgamento, disse que teria um prazo de dois meses para poder nos julgar. Isso faz em três meses. Passados dois meses, a gente fez uma carta para ver se assim seria respondido, pedindo que dissessem quando seria o julgamento, nenhuma resposta. A gente não participa de reuniões de bancada, a gente não pode ir para novas comissões, a gente não pode pegar relatorias de projetos especiais e etc. Não há nenhum diálogo com o PDT. Tabata Amaral disse ainda que não está em conversa com nenhum outro partido, mas que se deixar o PDT, deseja ir para uma legenda onde tenha liberdade para defender suas convicções. Um partido que me dê espaço para defender minha visão de mundo, que entenda que ela é relevante, que de novo é uma visão de mundo que fala do social, mas também fala do desenvolvimento econômico, que me dê liberdade para construir isso, e um partido que me dê liberdade para fazer o que eu estava fazendo dentro do PDT. Eu não quero ser uma pessoa independente no partido, eu não quero ser uma pessoa que ache que partidos não são importantes, porque são importantes, mas eu quero um partido que tope. A gente não está bom hoje, vamos melhorar. A gente vai ter compliance, a gente vai ter código de ética, a gente vai ter prévias para decidir quem são os candidatos, a gente vai regulamentar como é que usa o dinheiro público entre as candidaturas e um partido que me permita construir um partido mais ético e um partido mais democrático e um partido mais transparente. Agora a gente vai para as artes, a exposição Marcas da Terra faz parte da programação do SP Gastronomia, evento que reúne diversas atrações gastronômicas em 16 regiões do Estado. Ele está no Palácio dos Bandeirantes e o Cadu Cortes mostra para a gente. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Aldo. Pois é, essa exposição Marca da Terra acontece com a exposição de algumas peças, a gente está aqui do lado de uma peça colonial também do século XIX e muitas fotografias que fazem referência à culinária, conforme você disse, esse evento que acontece, o SP Gastronomia. Quem vai falar um pouquinho mais sobre essa exposição é a Ana Cristina, que é diretora de Acervo dos Palácios, realmente já aberto aqui, a gente conversou com algumas pessoas um pouco antes, né, Ana? Uma curiosidade, o tema é muito recorrente atual. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, essa exposição, ela faz parte de uma série de exposições oferecidas durante esse ano, aqui no Palácio dos Bandeirantes, que procura valorizar a arte contemporânea, ao lado, claro, do Acervo dos Palácios, que tem obras desde obras coloniais brasileiras até obras mais contemporâneas. Essa exposição que abrimos ontem é gratuita e ela fala de um tema extremamente importante e fundamental para que se reconheça as identidades, as raízes, a história da culinária de uma região do nosso estado, que é o caso do programa de governo, o SP Gastronomia. Procura valorizar, justamente, a culinária paulista e essas fotografias, elas apresentam, justamente, toda essa história com raízes, tradições, curiosidades da nossa história, da culinária, e foram colocadas ao lado de naturezas mortas, obras do Acervo dos Palácios, pinturas de artistas modernistas, que aqui também dialogam com a natureza morta da fotografia. Muito bem, muito bem. O nosso cinegrafista está mostrando ali, quem tiver curiosidade, está mais do que convidado, a Avenida Morumbi, 4.500, aqui no Palácio dos Bandeirantes, das 10 às 4 horas da tarde. Se for um grupo maior de 10, 15 pessoas, aí tem que mandar e-mail lá para monitoria.gov.br. Não paga nada, museu aqui no Palácio dos Bandeirantes. A gente volta aos estúdios Aldo e Joyce. Obrigado, Cadu. E depois do intervalo, uma ave no combate ao aquecimento global. Águia sobrevoa os Alpes franceses com câmera acoplada para registrar as alterações climáticas. A gente volta já já. Uma águia sobrevoa os Alpes equipada com uma câmera de vídeo para mostrar ao mundo as consequências do aquecimento global nas montanhas mais altas da Europa. Através dos olhos de Victor, de 9 anos, um exemplar da maior águia da Europa, vai ser possível observar o estado em que se encontram os glaciares que atravessam a cadeia dos Alpes, que tem alguns trechos em risco de queda devido às alterações climáticas, como o Monte Branco, na Itália. O primeiro voo oficial aconteceu hoje a partir do topo da montanha suíça de Piscovarte. Desta vez, a águia Victor sobrevoa com uma câmera de 360 graus presa às costas e um GPS sobre os Alpes franceses. Depois, ela segue para os Alpes alemães, austríacos e italianos. O falcoeiro francês e fundador da Freedom Conservation, Jacques Olivier Travers, diz que a humanidade tem dois sonhos, nadar com golfinhos e voar com as águias. E esta é a primeira vez que voamos nas costas de uma águia, nesta distância e com esta vista. Além de podermos ver como é o voo real de uma águia, como podemos convencer as pessoas a proteger as aves e seu ambiente, se nunca mostramos o que elas veem. Está previsto que a águia percorra de 3 a 5 quilômetros, numa altitude de 3.000 a 1.500 metros, num total de cinco voos, para mostrar não só as consequências das alterações climáticas, mas também a importância de proteger as próprias aves. A gente volta a falar sobre o desabamento do prédio residencial em Fortaleza. Até o momento, uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas. A perícia da Defesa Civil chegou ao local agora há pouco. Nesse vídeo que você vai ver aí de uma moradora, dá para ver uma das colunas do prédio totalmente comprometida, deteriorada. Mas a Defesa Civil informou que o edifício não passava por reformas. O prédio ficava no cruzamento das ruas Tiburcio Cavalcante e Tomás Ascioli, no bairro Dionísio Torres. Tinha 40 anos, com sete andares, dois apartamentos por andar. Toda a região no entorno do desabamento está interditada. Os trabalhos de resgate contam com bombeiros, policiais militares, equipes da Defesa Civil e agentes de trânsito, além de cães, farejadores e ambulâncias do SAMU. Os feridos são encaminhados para o Instituto Dr. José Frota. Profissionais do CRE, o Conselho Regional de Engenharia, vão fazer a análise do local. A expectativa dos bombeiros é que os trabalhos de resgate continuem até amanhã. A gente espera que mais pessoas sejam encontradas com vida. esse desabamento aí, fica torcida pelo trabalho dos bombeiros. JC1 termina aqui, uma ótima tarde para você. Boa tarde para você e continue nos acompanhando pelas redes sociais, pelo nosso novo Instagram, arroba Jornalismo TV Cultura e pelo Twitter e Facebook, tudo também no Jornalismo TV Cultura. Eu espero você amanhã, uma da tarde. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri